Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo graças a meu bom Deus e no vídeo de hoje vim trazer aqui os meus body splashes da Nativa Spa. Qual é o meu favorito? Qual que eu mais amo? Gente, eu só tenho aqui os que eu mais amo de todos, tá? Fui até na loja do Boticário esses dias, testei alguns que eu estava assim meio que curiosa, tipo o Kinoa, eu estava muito querendo sentir o Kinoa, acho que é o Rosê o nome, Rosê que fala, né? Não sei, mas eu testei ele e também o Baunilha Real. São todos muito bons, mas assim, não fez a minha cabeça. Então aqui em casa eu só tenho aqueles que eu realmente amo e mesmo dos que eu amo, tem uns que eu menos amo, mas ainda assim eu continuo amando, tá bom? Então eu vou fazer aqui um ranking para que vocês que estejam aí do outro lado possam avaliar, analisar, ver qual que você prefere, né? Também, para ver se você vai e testa lá no Boticário. Uma coisa que eu vou dizer aqui, gente, é não cumprem nada no escuro baseado em resenha, em opinião e vídeos desse tipo, tá? Porque é uma coisa muito pessoal, a gente gosta, mas aí na sua pele também pode ser que dê outro resultado. Então aqui é legal para você pegar uma dica, ver o que a gente mais gosta e testar. E você e o seu nariz e sua percepção dá o feedback final para que você possa comprar a fragrância que mais combina com você e a que mais te agrada, tá certo? Então como eu falei, eu vou começar do menos favorito para o mais favorito. Antes eu quero dizer que se você quiser ganhar 5 reais e quiser ganhar parte do seu dinheiro de volta toda vez que você comprar na internet, vou deixar aqui o link do Cuponomia, que é, gente, é um site que vai te devolver parte do seu dinheiro de volta. Então estamos falando aqui de o Boticário, né? Cuponomia também é parceiro do Boticário. Então quando você for comprar no Boticário, antes de ir para o site, passa no site do Cuponomia para que ele te regeracione e você ganhe parte do seu dinheiro de volta. Não tem só o Boticário não, gente, tem várias lojas lá, gente. Tem Avon, tem Natura, tem Americanas, tem Casas Bahia, gente. É uma infinidade. Tem Shopee, que é nosso carro-chefe aqui desse canal. Então assim, é só para ser feliz, gente. Você vai ser feliz, tem desconto, tem um monte de coisa. No momento eu tenho sete body splashes da Nativa Spa. São os que eu, no momento, mais gosto, né? Não pretendo aumentar aqui, só se lançar alguma coisa que eu amo muito. Mas assim, caso contrário, isso aqui tá ótimo pra mim. Em sétimo lugar, gente, eu vou trazer um aqui que muita gente vai ficar Meu Deus, em sétimo lugar, no último lugar. Por quê? E tal. E é o queridinho de muitos. E eu entendo, é sensacional. E eu tô falando pra vocês do Ameixa Negra, um dos queridíssimos aí da Nativa Spa. Gente, essa é uma das linhas que eu mais gosto de body splash. Não é a minha favorita. Na verdade, são perfumes, gente. Eu acho que tem uma performance excelente. É perfeito. Assim, dos body splash do Boticário e uma linha Nativa Spa, eu acho que é a linha que mais traz essa coisa de sensação de perfume mesmo. E é maravilhoso, tá? Tem 200ml, então é perfume pra dar e vender. Então aqui, ó, gente. Esse daqui, pra mim, é o mais intenso de todos. E muito licoroso. Então é por isso também que ele tá em sétimo lugar. Eu gosto de perfumes licorosos, porém, não pra todos os dias. Então assim, como o body splash não é tão funcional pra mim. Então eu só uso de vez em quando. E eu acho que fica melhor à noite. Eu moro no Nordeste, no lugar quente, menino. Se for usar isso aqui no calor do dia, eu vou... Oh, meu Deus do céu. Vai enjoar mesmo. Então é isso que acontece comigo. Então não dá pra usar de dia. Então ele é o menos funcional. Só que ele é maravilhoso, gente. Pra noite aí e tal, eu acho que funciona demais como perfume. Ele tem notas de ameixa tanto no topo quanto no coração. Ele tem pimenta branca. Gente, ele tem baunilha de Madagascar. Você consegue sentir isso. Ele tem almisca. São várias notas. É um body splash lotado de notas. Muito bem trabalhado. Você sente, gente, realmente essa coisa da especiaria. Essa pimenta branca aqui que tem as bagas vermelhas. Essa overdose de ameixa que tem aqui. Você sente muito claramente. E é aquela coisa bem licorosa. Então tá aqui no último lugar porque é mais difícil de usar. Mas é um amor. E tem fixação boa, projeção boa toda. Gente, não é uma resenha não, mas eu já me empolguei, né? Bom, mas os próximos eu vou tentar enxugar mais a informação. Em sexto lugar tem esse bonitinho aqui, gente. Que eu comprei junto com algum item de cabelo. Tem gente que recebeu aqui de brinde, né? Mas lá na Boticário tava vendendo por 10 reais. Ele junto com um item de cabelo aí. E eu aproveitei pra poder testar e eu amei. Quando acabar vai virar frasco, com certeza. E ele, gente, é super fresco. Ele tem aqui capim-limão, né? Cintronela ou cintronela. Tem limão. Tem o chá de matcha. Chama matcha, né, gente? E ele tem essa coisa do matcha mesmo, gente. É quase uma coisa espiritual. Olha isso aqui, ó. Matcha é renovação, é purificação. É um cheiro refrescante que te deixa com energia revigorante. Ah, filha, é bem isso aqui. Energia revigorada pra você aí. Gente, ele tem extrato de lavanda. Ele tem tantas notas aqui. É outro body splash que também tem muita nota. Que nem o ameixa negra. Esse daqui também tem muita nota. Ele tem até baunilha, tem ambas. Só que assim, você não sente a baunilha. Porque, na verdade, ele é fresco. Ele é extremamente fresco. Você sente um limãozinho. Você sente essa coisa do capim limão. Você sente essa coisa do chá que vem do matcha, né? Que tem aqui também na composição. Tem várias notas desse perfume, gente. Tem a lavanda. Nossa, é um misto de coisa gostosa, assim. Fresca, refrescante. Pra você passar, assim, um calorão. É o completo oposto do ameixa negra. Então, eu amo esse, assim. Pro calorzão do Nordeste aqui, gente. Pra o calor do meio dia, ok? Só de rachar. Matcha é sensacional. Ele tem uma performance, assim, muito boa. Falei que tem a baunilha nele. Mas é uma baunilha, gente. Só pra não deixar ele extremamente cítrico. Extremamente verde. É pra dar aquela temperadinha, né? Pra não ficar nem tanto, nem tão pouco. Mas essa baunilha não faz tanta diferença. A ponto de deixar ele adocicado. Não é uma baunilha de bolo. É uma baunilha, mas pra deixar ele realmente mais temperadinho. Não tanto cítrico, como eu falei. Ele não é tão verde. Então, maravilhoso. Matcha aí no meu sexto lugar. E o meu quarto lugar, gente. Vai para o Nativa Spa Açaí. Que, gente, eu soube que saiu de linha, né? Tem um pouquinho de tempo aí. Foi, acho que o último da linha que saiu de linha. O último da linha que saiu de linha é bom. Mas é isso, gente. Ele é um body splash maravilhoso. Maravilhoso. Eu amei ele, gente. E, assim, eu acho ele mais confortável de usar do que o Açaí da Natura. O Açaí da Natura é muito delicioso. Eu já falei isso. É tão delicioso que ele mijou às vezes, de vez em quando. Então, é uma coisa que, pra usar de dia muito quente e tal, eu acho que não é uma boa. Já o Açaí do Boticário já funciona melhor. Então, pra mim, ele é sensacional. E também tem um misto de notas, gente. Já no topo dele tem o Açaí, né? Tem ameixa. Tem várias notas, gente. Tem notas oleosas até. Tem até iogurte na composição. Tem framboesa. Tem notas doces. Tem várias coisas aqui nesse perfume. E você consegue sentir essa coisa da fruta roxa, né? Traz aquela coisa do Açaí. Se você já tomou Açaí, você tem uma noção do que é o cheiro de Açaí. Porém, não é tão fiel ao cheiro do Açaí. Porque tem toda essa mistura. É como se fosse um Açaí mais lactônico. Um Açaí adocicado. Sem a parte terrosa do Açaí, né? Quem já tomou Açaí sabe. Que ele tem meio aquele gostinho de terra. Eu amo. Mas, você diz que não gosta justamente por causa desse cheiro de terra. Só que esse cheiro de terra ali é bem amenizado. Você não sente nesse Açaí aqui. Você sente o dulçor, né? A parte doce do Açaí. Então, é maravilhoso. Aquele Açaí com xarope. Tipo isso. Mas ele é maravilhoso, gente. Tem várias notas aqui. Muito delicioso. Refrescante. Mas, ainda assim, docinho frutal. Pra quem quer se refrescar. Não é aquela coisa pra você usar no calorzão. Porque ele é um pouco doce. É um frutado, né? Mas, assim, um dia mais ou menos, com menos aquele sol, né? Mais forte já. Mais calminho depois do meio-dia. Eu acho que fica delicioso essa fragrância aqui, né? E aí, por isso que ele está nesse lugar aí no meu pódio. Vamos para o próximo. Agora é quando as coisas mais se complicam. Que tem aquele top 3, né, gente? Então, assim, em terceiro lugar, eu tô aqui com o meu baunilha de Madagascar. Nesse fraco maravilhoso que eu queria, ainda que fosse nele. Claro que o outro é muito mais bonito. Porém, esse aqui vem muito mais. Vem quase o dobro. Tem 365 ml. É isso? Exatamente, produção. Não tem produção nenhuma. Só sou eu aqui. Mas é 365 ml. Custava o mesmo preço que custa esse. Ou um pouco mais barato. Eu já falei sobre ele que eu encontrei ele numa loja, assim, meu desprezado, quase vencido. Então, gente, eu amei usar. A gente sabe que, né, perfume, assim, se você conservar, não tem aquela validade. Só basta você conservar, senão ele fica velho. Sim, ele envelhece se você não cuidar. Oxida e tudo mais. Mas, gente, esse cheiro é maravilhoso. Disseram que ele não tá mais como antes, né? Então, esse daqui pra mim é uma joia. É uma baunilha super diferente. Uma das baunilhas mais diferentes, assim. Que eu conheço e ele tem na abertura aí o limão siciliano. Ele tem damasco. Ele tem baunilha. E dá... Não é uma baunilha quente, né, gente? A baunilha de Madagascar é uma baunilha mais fresca, mais fria. Não é fresca também de... Pra você sair num calor, não. Mas é uma baunilha fria. Não é aquela baunilha que te esquenta e te chama. Uma baunilha do Hypnotic Poison. Que é aquela baunilha que te abraça, que te aquece. Não. Aquela baunilha confortável, não. Essa é uma baunilha diferenciada. É uma baunilha dia, sabe? Tipo assim, tô querendo usar o perfume de baunilha no dia. Então, eu acho que o baunilha de Madagascar é uma pedida excelente pra isso. Ele é muito gostoso, muito gostoso. Muito docinho. Ele tem pra alinê também na composição. Ele tem a almisca. Então, é uma baunilha confortável. Alegre, confortável. Uma baunilha que dá pra você usar no dia, como eu falei. Não vai incomodar. E é uma baunilha que não vai te sufocar. Porque é uma baunilha aberta, né, gente? Mais pra si. Fica aquela baunilha bem fresca. Eu amo, amo, amo. Assim, quando eu senti o hidratante logo, não achei muito legal. Porque acostumada com aquela baunilha convencional, né, meu porra? Aquela baunilha de sempre. Aquela baunilha bolo. Aquela baunilha quente. Aquela baunilha, sabe? Até sedutora, né? De alguns perfumes aí. Aquela baunilha queimadinha. Tipo aí, do Vanilla Lace. Então, esse baunilha de Madagascar foge das baunilhas tudo aí. Aliás, o Boticário adora fazer baunilha diferente. Então, o céu de baunilha é um exemplo disso, né? Não é uma baunilha convencional. Você vai achando que vai encontrar um céu de baunilha. Chega lá, você encontra um céu de baunilha com frutas vermelhas e com um monte de outras notas lá. Então, assim, é exatamente isso. É uma baunilha que não é convencional, que você sente você ficar feliz. Porque é diferente de tudo que tem por aí. Que se chama baunilha, né? Não é nada parecido das coisas que tem o nome de baunilha aí. Eu amo. A Boticário adora fazer essas pegadinhas. Em segundo lugar, sim. Agora é segundo lugar. Porque roubaram o espaço dele. É o Nativa Spa Flor de Amazon. Esse é um dos meus favoritos. Ele era o top 1 até que chegou um que tomou o espaço dele. Porém, ele e o top 1 são, assim, né? Bem próximos. Só acho que um é mais pro dia e outro, assim, é bom pra várias ocasiões, inclusive pra noite. Então, vamos começar com esse, que é um amor eterno. E ele é o que, acho que, tá mais usado de todos. Porque eu sou apaixonada nesse cheiro de downing. Não, gente. Não existe um downing com esse cheiro. Mas se existisse, ia ficar perfeito. Porque esse aqui tem cheiro de amaciante, gente. Eu sinto como se fosse aquela coisa de roupa limpa. Depois de todo o processo da lavagem. Gente, é maravilhoso. Nossa, assim, com o tempo, o cheiro aqui, aqui no provador, não é tão... No provador o quê? No borrifador, não é tão perfeito. Mas quando você borrifa isso, gente, eu preciso borrifar. Isso aqui é o cúmulo do aconchego. O cheiro da limpeza, gente. É uma flor de ameixa. Que tem ameixa, que tem limonciliano. Que tem várias notas, outras notas aqui. Mas, assim, tudo muito dorsado. Tem gardenia, tem cravo. Mas é o cravo especiaria. É o cravo flor. Tem as flores tudo assim, né? Flor de laranjeira, como eu falei. Tudo tranquilo. O que mais toma conta aqui, realmente, é a flor de ameixa. Então, assim, é um cheiro de limpeza. Que tem tanta nota aqui que você pensa que vai ser uma bagunça. Quando você borrifa, tem muito cheiro de roupa limpa, como eu falei pra vocês. É muito confortável. Muito cheiroso. E, gente, pasmem. De todos que eu falei aqui, esse daqui é um dos que tem a fixação maior. Fixa muito. Horas por horas. Mais de 5 horas, gente. Isso aqui fixa na minha pele. Ele é muito, muito bom. E eu sou apaixonada. Teste, gente. Pra quem gosta dessa pegada. Tô limpa, tô lavada, dá cabeça aos pés. Tipo isso, né? Para as amantes aí da lavanderia. Eu amo, sou dessas. Então, indico muito. Agora, vamos para o meu top 1. E o meu top 1 dos body splashes da Nativa Spa, com certeza. E não é porque foi lançamento recente. É o Jasmine Sambaki. E, gente, ele chegou tem pouco tempo e já tá super usado. Esse body splash, ele é maravilhoso. Ele disse que é o alívio para o estresse, né? Gente, eu acho que na aromaterapia, o Jasmine, principalmente o Jasmine Sambaki, é usado pra isso. Mas, assim, eu não sinto nada disso, não. Eu acho que é porque eu sou muito agitada. Então, um negócio de calma, esse negócio de ter estresse. Eu não sei, não. Mas, na estresse, eu sou muito agitada. Então, gente, eu continuo a mesma coisa quando eu uso isso. Mas ele é maravilhoso, gente. Ele tem limão italiano, ele tem tangerina, ele tem jasmin chinês, ele tem o Jasmine Sambaki, claro. E tem notas de creme. Gente, é um perfume super maravilhoso, com doce, diferenciado. Ele é um floral, você sente muito jasmin, mas é um jasmin achicletado. Um jasmin como se fosse um chiclete de jasmin, tipo tutifruti. Um jasmin tutifruti. Eu não sei explicar. Mas se você sentir esse cheiro, você vai entender o que eu quero dizer. Não é um floral, aquele floral que você sente, você só sente flor, flor, flor. Você sente uma flor super doce, mas chique. Pode ser possível isso? Uma flor achicletada, chique. Gente, é isso aqui. Jasmine Sambaki, ele roubou a cena aqui dos meus body splashes. Isso aqui é maravilhoso. Dizem que ele parece com um, acho que é da Ralph Lauren. Eu não conheço, então nem sei dizer se realmente parece ou não. Mas eu acredito. A galera fala que parece, eu acredito. Mas, gente, isso aqui é muito perfeito. Isso aqui tem muito cheiro de perfume. É chique. É aquela pessoa que gosta do floral e também gosta do doce. E isso aqui é a junção maravilhosa do floral, do doce, do chique, ao mesmo tempo. E é isso que eu acho. Dá pra usar de dia, dá pra usar de noite. Acho que se estiver muito quente, não tantas borrifadas. Mas, assim, cabe muito bem. Dá pra ser assinatura, ó. Vai ficar perfeita, gente. Maravilhoso. Isso aqui foi paixão à primeira vista. Assim, de todos eu gostei. Mas esse daqui eu simplesmente amei na primeira borrifada. Sabe aquela coisa que eu fui na loja, senti? Eu falei, preciso. É tipo isso, gente. Maravilhoso. Tá aqui em primeiríssimo lugar. E eu acho que são lançamentos mais bombásticos, melhor, pra tirar isso aqui do meu pó. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado dessa seleção aqui. Eu já falei pra vocês que eu só tenho, que eu realmente amo. Então, todos esses daqui eu amo demais. Vou usar e repor, né? Se não enjoar, porque tem essas também, né? Mas, por enquanto, é muito amor. Depois eu trago outros body splashes aí do Boticário que eu amo. Tem uma linha, assim, que eu sou apaixonada deles, né? Que, assim, é a minha linha favorita. Mas, fica pra outro fim. Então é isso. Um beijo. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, seus estudos. Tudo que você for fazer que prospere, tá? E que você esteja muito feliz. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.